Olá, bem-vindos à terceira emissão do canal Castro TV. Hoje vamos apresentar os representantes... Olá, bem-vindos à terceira emissão do canal Castro TV. Hoje vamos apresentar os responsáveis pelos programas do nosso canal. Tenho aqui comigo o José Pedro, que vai apresentar o alvo desportivo. Olá, sou o José Pedro e estou aqui para falar sobre desporto. No passado sábado e no 6 de fevereiro... Alguns alunos da nossa escola participaram... Alguns alunos da nossa escola... Não, 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 não. Não, não, não. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.